Nós temos a informação de que o Neymar estaria depressivo nesse momento e incomodado com uma situação dentro de sua casa. Antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. E bom pessoal, recentemente o Neymar foi flagrado em um estádio ao lado de Bruna Biancardi. E basicamente, meus amigos, nesse estádio ele estava distante da Bruna Biancardi, mas a Bruna, que é a Biancardi, não a Marquezine, está em Paris. Porém muitas pessoas se perguntam, ué, mas não está rolando todos esses boatos de que o Neymar e a Bruna Marquezine vão voltar, que eles estão flertando e tudo mais? Como assim o Neymar está com a Bruna Biancardi agora? E basicamente, meus amigos, o que acontece é que ele prometeu essa viagem para a Bruna Biancardi há muito tempo. Ele já tinha pagado passagem, já tinha planejado tudo e a Biancardi ia ficar na casa dele. Só que ele e essa garota terminaram. Só que agora, mesmo terminados, o Neymar teve que levar ela para Paris, é porque o Neymar é um cara de gente boa, né? Ele não ia prometer um negócio e depois desfazer. Então ele levou, ele não está ficando com a Bruna Biancardi, mas ele levou e a Biancardi está lá em Paris com ele. Só que segundo amigos próximos, o Neymar não sabe como chegar e falar para a Bruna Biancardi, ô amiguinha, eu estou querendo voltar com a Marquezine, tem como você sair aqui na minha casa? Ele não sabe dizer isso. Então ele está muito incomodado com essa situação. Essa situação dele não saber falar as coisas, tipo, ele querer ser muito legal com todo mundo e não poder falar a verdade, está deixando ele um pouco depressivo, tá? E até muitas pessoas acham que isso está afetando no futebol dele. A Isa Pagliari, que é uma jornalista esportiva que está lá em Paris, diz que isso não está afetando no futebol dele, que isso não tem nada a ver com futebol, que isso é vida pessoal, que no futebol ele está super feliz e que ele quer jogar bastante ainda, que ele não vai se aposentar e nem pensa nisso, né? Mas enfim, pessoal, é isso. O Neymar está depressivo porque, obviamente, vocês imaginem só que ele está com uma ex-ficante lá na casa dele. O que a Marquezine vai achar disso, né? É óbvio que ela não vai gostar, né, pessoal? E aí isso afeta um pouco a volta desse casal. Comentem aí suas opiniões. Não se esqueçam que mais vídeos eu sempre volto aqui no canal, inclusive sobre esse caso Marquezine e Neymar, porque o Neymar está incomodado com essa situação, quer voltar com a Marquezine, mas tem que dar um pé na bunda bem agora, tem que falar, sai daqui, querido, entendeu? Então está complicado e mais informações eu volto aqui. Para vocês receberem esse vídeo, você tem que clicar no gostei, se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações, ativando todas as notificações. Só cumprindo esses passos o YouTube entende que você está engajado e te envia as próximas atualizações. Não se esqueçam também de me seguir no Instagram, até a próxima, meus amigos, e tchau!